E aí galera, Marcos Chess da Chess Transdutores, aí você vai estar se perguntando, o que você está fazendo no canal do Biela Camp? É, estou aqui hoje gente, estou aqui porque o Renatão está viajando, ele merece também, está lá com a esposa dele, com a Gigi, com a criançada lá e para não deixar de pôr o vídeo nessa brilhante ideia que ele teve, a quarta do Scope aqui no canal, ele pediu para eu fazer um videozinho e eu estou fazendo. Então hoje nós vamos falar, nós vamos mostrar ignição, nós vamos usar aqui, eu estou usando o osciloscópio da Raventa, excelente equipamento por sinal, tá gente, esse osciloscópio aqui ele é scanner e o osciloscópio do nosso amigo lá, o Barreirão. E com o que eu peguei esse sinal aqui? Daqui a pouco nós já vamos dar na partida, eu só travei aqui para mostrar, eu peguei esse sinal aqui com a nossa pinça, tá gente, que a Lele vai mostrar aqui, a pinça de secundária que é fabricada aqui na Chess Transdutores, tá, o pessoal me pergunta muito, funciona no Raven? Funciona, funciona no Raven, funciona no PDL, funciona no KTS, no FSA, no Rantec, no Niu Tecnoscópio, apesar que o Niu, né, do nosso grande amigo lá, Celso São, já vem com a pinça de secundária, né, mas funciona, funciona em qualquer osciloscópio, tá gente. Então, eu vou dar uma leve explicação, a Carolzinha vai ligar o carro, a Carolzinha tá lá no carro. Então, tá aqui, tá, vamos pegando aqui, deixa eu ver se a Lele tá bom assim, Lina. Tá. Então, aqui ó, sinal aqui de secundário, tá, não sei porque que a Carol desligou, mas pode deixar desligado, Carol, que parou aqui perfeito. Então, eu vou dar uma leve explicação, tá gente, deixando ele meio aqui, assim, para não pegar o reflexo ali da lâmpada. Então, o que que nós temos aqui nesse sinal de ignição? A famosa cadeirinha, né, que o pessoal fala. Nós temos aqui, ó, o tempo de carregamento do primário, que esse tempo aqui, o módulo controla, tá gente, esse tempo. Aí nós temos o pico de ignição aqui, nesse momento, né, foi dado o disparo de ignição. Esse aqui é o tempo de centelha, é o tempo que a vela ficou energizada. E por último, aqui, as ondas residuais, que o que significa? Significa que essa bobina aqui, por exemplo, ela tem uma energia armazenada, ela tem uma capacidade ainda de produzir energia maior do que ela tá produzindo, né. A bobina quando vai chegando no finalzinho, essas ondas residuais aqui vão sumindo, né. Significa que a bobina tá já fazendo hora extra aqui, né. Então, essa bobina aqui tá boa, né. Então, temos tudo aqui, uma leve explicação aqui do sinal de ignição, a famosa cadeirinha. E eu vou aproveitar, quando falando do osciloscópio, quem fala do osciloscópio lembra de transdutor, né. E dia 28 agora, gente, 28 de julho, hoje é dia 17 de julho de 2018, 28, no dia 28 de julho, agora, vai ser ministrado aqui na Chester, em cultores, né. Eu e o Renatão Biela, aí do canal Biela Quente, a Lelê vai dar uma panorâmica aqui, vai ser ministrado, tá lá a Carolzinha, olha lá, a Steph, tá todo mundo aí. Vai ser ministrado o curso de transdutores. A gente já deu o curso de osciloscópio, né, foi um sucesso, o pessoal tá pedindo muito, mas nós estamos alternando, osciloscópio, transdutor, osciloscópio, transdutor. Então, esse dia 28 agora, vai ter o curso de transdutores aqui na Chester. E a gente tá esperando vocês aqui. O curso vai ser no sábado, tá, gente, o dia inteiro, das 8 às 6 da tarde, com uma hora de almoço. Nós vamos dar aqui café da manhã, café da tarde, certificado de conclusão. cada aluno vai ganhar o livro do Manavela, Diagnóstico Automotivo Avançado, e outras coisas mais, tem umas surpresas aí. E a presença do grande, o Valdo Horágio, ele vai tá aqui, é, vai tá aqui com o Daniel, o filho dele, o Daniel Horágio, vai tá aqui com a gente. E a gente espera vocês aqui também, né, passar um dia bacana, um dia gostoso, e aprender aí essa, né, a mexer com essa nova ferramenta aí, os transdutores aí, que tá fazendo bastante sucesso. Então, estamos aguardando vocês, aqui no dia 28, e continue acompanhando o canal aqui do Renato, toda quarta-feira, quarta-feira do Scope, aqui no canal Biela Quente. Um abraço, gente, obrigado, valeu.